O novo presidente assumiu a vaga do advogado Ofir Cavalcante. Além de Marcos Vinícius Furtado, tomaram posse o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, todos os membros da diretoria e os 81 conselheiros que compõem o Conselho Federal. No discurso de posse, Marcos Vinícius afirmou que vai lutar por uma reforma política que combata as causas da corrupção, por um sistema tributário justo e por garantias efetivas de acesso à justiça. A proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana será a prioridade da OAB. Serão pauta da advocacia brasileira, a situação carcerária, a prisão perpétua dos doentes mentais, o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, os direitos indígenas. A proteção da mulher, a acessibilidade do portador de deficiência, o respeito às minorias, o pluralismo, o fim do preconceito e da discriminação, a erradicação da pobreza, a igualdade de oportunidades para todos os brasileiros a partir de um sistema de saúde e de educação de qualidade. Apesar da cerimônia de posse ter sido realizada neste mês, Marcos Vinícius Furtado já havia assumido a presidência da OAB em fevereiro. Várias autoridades do judiciário estavam presentes. Para o presidente da AJUF, Nino Toldo, é de grande importância que a OAB e os juízes federais continuem com a parceria para a melhoria do judiciário. Eu já conversei com o presidente Marcos Vinícius mais de uma vez, confirmando e reconfirmando a nossa disposição ao diálogo e eu tenho recebido dele essa sinalização e essa reciprocidade. Obrigado. Obrigado.